Pera aí, tio, tem que começar o vídeo, mano. Ele tá aqui, ele vai acelerar, mano. A cara dele. Bora, bora, acelerar esse negócio aí. É que não... É que não pegou 10 segundos antes, né? Não, mãe, pai, ele tem que começar o vídeo. Que porceta. A cara dele. Molecado, é o seguinte, mano. A gente acabou de fazer uma trollagem. O que eu tava fazendo é que o Lazareto nem caiu na trollagem. A gente achou que ele ia ficar puto. Deixa eu sair do sol aí, mano, que eu passei um bagulho na barba aqui, tá ligado? Pra crescer minha barba. Eu não posso ficar no sol, mano. Calma aí, já volto a gravar com vocês aí. Aí, aqui tá de boa. Mano, é o seguinte. O quê? Mano, a gente vai levar meu pai agora pra andar no carro. No golzinho, no meio quilo. Meu filho, você precisa de uma aula, tá? Só pra começar. Porque não é qualquer coisa que você... Você tem que aprender a andar. Se você bater meu carro, você vai ter que dar aquela bendada pra mim. Que merda, mano. Onde eu fui arrumar um pai desse, mano? Cali, tu não pode ficar no sol, mano. Vem pra cá. Olha os mijão do vídeo. Nossa, ele tá mijando mesmo, viado. Vai lá. Molecado, então... A gente vai levar meu pai aqui agora pra andar no meio quilo. Não tá acertadinho, mas tá top dá pra andar, tá ligado? O Carlito. Ele falou... Ah, o que é essa bosta desse carro aí, não sei o quê. Na hora que não acelerou, o que ele fez? Ficou com medo. Ficou, erguei a mão. Bora, para, para. Para, para aí, tá? É, filho. Bora, vamos ver o dirigido. Dá pra trocar de marcha, hein? Lava, limpa a mão na sua camiseta aí, filho. Dá pra limpar, sai. Ah, sai, viado. Dá pra quê? Dá pra trocar de marcha, hein? Tirar o pé da embreagem ou não? Tem que aliviar um pouquinho. Hã? Tem que aliviar um pouquinho. Só de viz do treinador só? Dá pra fazer. Mas, mano, você tem que tomar cuidado quando você for por terceira, pra você não pôr primeira. Porque se você pôr primeira, você vai mandar os biela lá no... Mas tem quinta também ou não? Tem quinta. Deixa eu entrar na quinta. Não, se você entrar na quinta, não dá nada. O problema é você sair da segunda, da segunda pra terceira, colocar a primeira, e da terceira pra quarta, colocar a segunda. Eu falo isso com experiência de causa, entendeu? Porque eu já fiz isso aí. Vamos ver, então. Não, mas vai devagar primeiro, viado. Pra você não errar. Ah, ligar ele já prendeu, já. Dá rapidinho. E aqui é bagulho louco. Ah, bagulho louco. Ô, mãe, lembrando, rapaziada, se vocês quiserem que ontem que a minha mãe contra a minha mãe no rolê, vocês... O que você acha que é o campo da mãe no rolê? Ah, não tem medo, não. Ah, não tem medo, não. Eu acho que é a primeira. Ela morre de medo, mano. Já entrou? Tá em primeira já. Entrou. Entrou, não. Olha, meu Deus, vai quebrar. Vai quebrar. Calma, vai devagar, vai devagarzinho. Aí, vou em segunda. Isso aí, vai pegando a manha. Olha, e outra coisa, dirige com a mão certinha no volante. Dirige em cima, não. Isso aí. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Sobe, depois... Olha o buraco, fiado. Ai! Olha o cuidado de cima. Não é melhor que eu. Tá melhor que eu de trocar de marcha. Vai pra virar aqui, ó. Ele não esterça muito. Nossa, agora eu ganhei. Tem que fazer umas 15 manovas pra esterçar, que ele não vira muito. Tem que fazer umas 15 manovas pra frente, pra gente dizer ou não? Tá muito pra trás do banco? Tá, na ré pra trás, João. Pode dar muito pra trás? Então vai, arruma o banco com isso aí. Eu não vou pra lá. É elétrico? Não, é elétrico. Vai. Olha o motorzinho, vai. Cadê a barulha? Tem que puxar. É de baixo lá. Vai lá embaixo, lá embaixo. Cadê a barulha? Aí embaixo, cara aí. Aí, pronto. Com a ré normal, é pra trás. Isso aí, Joãozinho. Tá indo bem, tá indo bem. Tem, tem a câmera de ré? Tem. É o Carlito da câmera de ré. Sou eu. Vem, 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 vem. Vai subir no meio e fio. Tem que fazer mais uma manovra. Aí. Nossa, tá dando bombado, hein? Ó, agora deve. Não, vai, não sai. Meu Deus do céu. Calma aí, vai devagar, viado. Não pode, você já ia patinar com o bilão de virado já. Ah, capaz. Vai, desce, você ia aprender a passar as marchas, vai. Aí, isso aí, põe a terceira agora. Isso aí, desse jeito aí. Isso aí. Isso aí, viado. Ô, velho, domina mesmo. Aí já freou errado, já. Isso aí. Tirar pra desembreagem. Caralho, molecada. O velho dominou mesmo. Agora faz o balão. Agora vai ter que ser mandando, Fondi. Meu Deus do céu. 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 O que a gente tá fazendo, tio? Eu não tô entendendo nada, mano. Calma aí. Meu Deus do céu, minha carro de corrida de arrancada, porra. Minha Nossa Senhora. Ah, mas esse é tudo? Você não acelerou, caralho? Você não acelerou? Você não acelerou? Você não acelerou? Ué? Você chamar na xinxa mesmo, caralho. Então o quê? Vou botar lá. Agora ele quer ver você mandando pau mesmo, meu. Começou a ficar interessante, né, agora? É, lá. Aí, vai deixar morrer, já, ó. Mas calma, vai devagar, meu filho. Tá muito desesperado, mano. Vai devagar. Respira. Apareceu? Tá aparecendo. Apareceu, caralho? Agora é pra botar o trem pra pegar fogo mesmo. Ó. Puxa primeiro. Não, calma. Alinha o carro primeiro. Olha aí. Meu Jesus amado. Ah, mas como é que vai vir? Ó. Tá tudo na força aqui, velho. Vai. Puxa a primeirinha. Primeira. Não, vai. Acelera. Calma. Escuta. Tira o pé do acelerador. Ele frega o pé do acelerador. Sai primeiro, não morre nada. Aqui tá na lenta, foi o que eu fiz. Primeira, sai a primeira. Deixa a encher a primeira, puxa a segunda e vai bagaçando. Mas tem que segurar o forte no volante, entendeu? Mas é cheio, mas sai pra patinar. Mas é pra patinar mesmo. É, pra patinar mesmo. Aí, segura o volante, puxa pra baixo. Deixa a encher a primeira, vai. Ai, meu Deus do céu. Freia, pai. Nossa senhora, vai puxar muito, muito de moleia, mano. Ô, João, é freio de Santana aqui. Mano. Ô, pai, pelo amor de Deus. Não, calma aí. Vamos conversar. Vai devagar, viado. Isso aqui não é carro de corrida, não, mano. Eu não posso fazer coisa. Mano, caguei com a carnita. Meu Deus do céu, viado. É freio de Santana. Vai devagar, irmão. Ó, deixa eu te falar uma coisa pra você. Pera aí, para aí. Deixa eu te explicar uma coisa. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Mas será que é emoção? Não tanto assim, né? Ó, você não pode ficar no meio acelerador, porque daí o carro, ele vai dar falta de combustível. Você tem que pôr o pé e lacrar e na hora que você tirar, você tirou. Entendeu? E já joga essa onda mágica. É que não tá muito acertadinho, entendeu? Não é lacrado, João, no acelerador. Ó, põe a primeira, mas tem que ir na pista de carro, não pode ver que aqui tem muito buraco. Essa é a ideia. Põe a primeira e deixa encher a primeira. Põe a segunda e já pé inteiro embaixo. Põe a terceira até pé inteiro embaixo e tira. Entendeu? Não fica meio pé. Vai. Vai, cara, acelera, porra. Ih, não tem as dão. É bom, carinho. Tá doido mesmo. Tá doido mesmo. É, ó, fala pra você. Eu botava mais fé no você, pai. Você chegou falando esse carrinho, esse não sei o que lá. Primeiro rolê é assim mesmo. Não, tio, vai? Não quer mais, não. E aí, Joãozinho, gostou? Não, mas como é que faz pra arrebentar aqui e estourar tudo? Pra arrebentar tudo? Pra estourar o bagulho. Você quer sair largando no alt-control? É. Então aqui, ó. Você apertar esse botão aqui. Antes de largar? É, você vai segurar nesse botão aqui. Segura apertado? Segura apertado. E aí? Aí você vai lacrar o pé no acelerador, tudo. Que aí o que acontece? Aí ele vai limitar o giro aqui. Tipo assim, ele vai limitar no que foi programado, 4000 RPM. Aí ele vai começar a cortar a ignição pra carregar a turbina, agora que dá os estouros. Então, a nó que você quiser, você tira o dedo do botão e o pé da embreagem junto. Caralho. Dois juntos. E aí o carro vai sair? É assim que faz. Aí ele vai sair estourando tudo, ele vai dar umas cortadas porque tá programado pra ele, tipo, um controle de tração. Mas pra ele cortar um pouquinho... É cortar um pouquinho, aí você pega e joga a segunda, mas com o pé embaixo. Deixa a segunda cantar. Mas o povo fica mais rápido na segunda, entendeu? Você tá demorando demais pra trocar de marcha. Mas é o primeiro de segundos, João. Ah, mas quer o que, véi? Não é, você não falou que você era top? Primeira vez que eu peguei essa poxa, quer que eu faça o pole já? Quer que eu faça o pole? Que eu faça o pole, lógico. Você falou que você era top, que não sei o que. Não, que eu fui de buscar lá. O que ele falou, Carlito? Eu sou o cara. Né, que é esse mortadela, não sei o que. E como xingando lá? Calma aí, calma, calma. Olha, eu vou soltar o freio de mão pra você, pra ele não... O carro não descer, tá? Segura o dedo no botão. Pera, não, não. Aqui, ó. Assim. Não vai, aí. Aperta o botão. Acelera tudo. Então, não, pera aí. Olha aqui, pera aí. Eu tô segurando aqui no freio. Pode tirar o pé do... Aí. Não, tem que lacrar o pé embaixo, vai. Vai, vai. Para, 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 para. Deixa a gente ter mais a primeira e manda o segundo. Não, pode tirar o pé, mas manda o segundo mais rápido, tá demorando demais, entendeu? Vai. Viu, pé. Vai. Vai, segunda. Meu pai, amado. Era, era, era. Vai, vai. Segunda. Caralho, molequinhos. Ai, bonito. Ó, mandou o joinha no Jabá. Não, não, não. Não, ficou bom, foi bom, foi bom. Foi na verdade do Jabá, os moleques mais joinha. Poxa, chamou até no shift light, você viu? Você deu o shift light, caralho. Não, 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 não. Aqui era o E, né? Passei no teste? Passou no teste. Oi, Carlito, o que você achou, Carlito? Ô, louco, essa última agora. Mas não salva para mim. É que pergada. Rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do velho tocando. Não, mas ele botou mó banca, fala a verdade. Botou. Botou, não, que não sei o que, que tirou nóis lá no carro. Chegou aqui, não foi bem desse jeito, não. Aí no primeiro rolê já tá bom, não tá? Tá. No primeiro rolê? É. Não sei, pergunta para o rapaziada aí, se tá bom. E aí? Manda aí. Responde para nós, se tá bom, não. Se vocês quiserem replay, eu volto de novo. Brincado, então é isso aí, viado. Uma resenha aqui, mano. Vim trazer meu pai para andar no gol. Fizemos uma trollagem com ele. Fiz vários vídeos aqui. Ontem foi o aniversário dele. Então a gente vai guardar esse vídeo aqui, né, mano? Acho que é o primeiro, acho que é o único vídeo que eu tenho andando com meu pai num carro, alguma coisa minha, que eu me lembre. E achei que ele foi mó bem, mano. Foi bem pra caramba. Se ela vencer, ela vai me chamar doido. Mais que eu sei. Você vai apanhar quando chega em casa? Você vai apanhar na mulher, João? Vai ter problema. Você vai apanhar na mulher? Apanhar na panha não, mas... Não, eu tô ouvindo o jantar lá. Que leva uns crocs, né? O bicho ficou pianinha. A espanhola lá deu um tapa, não sei, na mesa lá. Quer ouvir? Brincado, então é isso aí, rapaziada. Quem curtiu o vídeo, não esquece de deixar o likezão. E eu tô pensando em trazer minha mãe. Lógico que minha mãe não vai dirigir, né, mano? Mas do lado, minha mãe vai se cagar, mano. Minha mãe vai se cagar, rapaziada. Mas isso fica pra um outro vídeo, fechou? Fechou, tamo junto, fala mesmo. Molecado, não repete isso aí em casa não, hein? Em casa. Falou pra vocês. Fazenda por aí Tchau. 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 Tchau.